Meus caros amigos e amigas que me acompanham pela internet, você sabe que, no dia 8 de dezembro, a Igreja celebra uma grande solenidade. A solenidade da Imaculada Conceição da Virgem Maria. Maria concebida sem o pecado original. Eu gostaria de refletir com você o sentido profundo dessa solenidade. A primeira coisa que eu gostaria de lembrar é que o pecado entrou na história da humanidade. O pecado original está lá no livro do Gênesis. Mas Deus prometeu, logo ali, após a queda de Adão e Eva no pecado original, Deus logo prometeu a salvação. Deus disse para a serpente, porém, ódio entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. É uma colocação extraordinária que Deus fez ali. Porém, ódio entre ti e a mulher. A mulher é a Virgem Maria, nós sabemos muito bem. Por isso que Jesus sempre chama a sua mãe de mulher. Mulher, não chegou ainda a minha hora. Mulher, eis aí o teu filho. Para mostrar para nós quem é essa mulher. Essa mulher que está lá no Gênesis e essa mulher que está no Apocalipse. Aquela mulher vestida de sol. É ela. É a Virgem Maria. Então, há um ódio entre o demônio e a Virgem Maria. Por quê? Porque ela trouxe a salvação. Ela vai ferir a cabeça do demônio. Você percebe que em todas, quase muitas imagens, Nossa Senhora, como a imagem de Nossa Senhora das Graças, ela aparece em cima de um globo, pisando a cabeça da serpente, né? O demônio tenta ferir o calcanhar dela, né? Somos todos nós, filhos de Maria. Mas ela esmaga a cabeça da serpente. E para isso, Deus providenciou, né? Exatamente que Jesus viesse ao mundo nascido de uma mulher. São Paulo fala na Carta aos Gálatas, né? Deus enviou seu filho ao mundo nascido de uma mulher. Porque ele tinha que ser homem. Para ele poder pagar o pecado da humanidade, pagar o preço do nosso resgate diante da justiça divina, ele tinha que ser homem. Igual a nós em tudo, exceto no pecado, como diz a Carta aos Gálatas, para que ele pudesse pagar o pecado do homem. Então, ele veio de uma mulher. Então, nós vemos aí que bem no ponto central da história da salvação, se dá esse acontecimento ímpar, extraordinário, em que entra em cena a figura de uma mulher. Aquela mulher, Eva, lançou a humanidade realmente nas trevas do pecado. Mas Deus, ele age sempre na mesma realidade. Então, uma outra mulher, uma nova Eva, vai reparar o que fez a primeira Eva. Então, aí surge a figura da Virgem Maria. Um grande cardeal da igreja, que já faleceu, o cardeal Sinens, e dizia que a santidade do filho é causa da santidade antecipada da mãe. Como o sol ilumina o céu, antes de ele mesmo aparecer no horizonte. Então, a santidade do filho, a santidade de Cristo, é causa de santificação antecipada da mãe. Ou seja, quando o Papa proclamou o dogma da Imaculada Conceição, ele disse isso. Pelos méritos da morte do seu filho da cruz, Maria foi preservada de toda a mancha do pecado original. O anjo disse a ela, no dia da anunciação, Não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás, dará à luz um filho, e você vai colocar o nome dele de Jesus. Cheia de graça. Nós rezamos na Ave Maria, Ave Maria cheia de graça. Em latim se diz, gratia plena, né? Plena de graça. Por quê? Porque nela nunca teve o pecado, nunca teve a mancha do pecado, né? E o anjo disse ainda a ela, né? Ele será grande, chamar-se a filha do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi, e reinará eternamente na casa de Jacó, porque de Jacó veio o rei Davi, veio Jesus, e o seu reino não terá fim. Está lá no Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículo 30 e seguintes. Então, a gente sabe que a Nossa Senhora foi concebida sem o pecado original. E o Papa proclamou isso em 1854. O Papa Pio IX declarou como dogma de fé numa mula pontifícia, chamada Inefabilis, Deus. Deus Inefável. E o Papa ali, na Praça de São Pedro, né? Com mais de um milhão de pessoas ali, e mais de 500 cardeais, né? Entre cardeais, bispos, arcebispos, o Papa então declarou. Nós declaramos, decretamos e definimos. Sempre que o Papa pronuncia um dogma, ele fala assim, nós declaramos, decretamos e definimos. que a doutrina, segundo a qual, por uma graça e um especial privilégio de Deus Todo-Poderoso, e em virtude dos méritos de Jesus Cristo, olha aí, em virtude dos méritos de Jesus Cristo, salvador do gênero humano, a bem-aventurada Virgem Maria foi preservada de toda mancha do pecado original, no primeiro instante de sua concepção. foi revelada por Deus e deve, por conseguinte, ser crida firmemente e constantemente por todos os fiéis. Ou seja, o Papa bateu o martelo. Não há dúvida... Quando o Papa proclama um dogma, é porque ele quer acabar com qualquer mínima dúvida que possa existir. E aqui eu quero destacar, nessa palavra do Papa, algumas coisas. Primeiro que ele fala, né? que Maria se tornou virgem por um especial privilégio de Deus Todo-Poderoso, em virtude dos méritos de Jesus Cristo. Como se Jesus Cristo não tinha nascido ainda? Alguém pode perguntar. Como pelos méritos dele, da sua morte na cruz, acontece que para Deus não existe o tempo. Para nós existe passado, presente e futuro. Para Deus não. Para Deus só existe presente. Tudo que já aconteceu na história da humanidade, e tudo que vai acontecer para Deus é presente. Porque Deus é onisciente. Então, ele, sabendo já da realidade dele, que é presente, mas que para nós seria futuro. Sabendo que o Cristo ia morrer na cruz daquele jeito, a primeira pessoa que foi salva do pecado original foi a Virgem Maria. Salva como? Não como nós. Nós recebemos o pecado original e fomos salvos pelo batismo, que apaga o pecado original. Maria não. Maria foi salva por antecipação, como se ela tivesse sido vacinada contra o pecado original. Quando você vai se tratar, você pode se tratar de uma doença de duas maneiras. Ou você toma uma vacina para não pegar a doença, ou você, depois que pegou a doença, se trata com um antibiótico, etc. Nós tratamos com um antibiótico do batismo. Maria não. Maria foi vacinada contra o pecado. Pelos méritos da morte do seu filho na cruz, diz o Papa. E outra coisa que o Papa diz, muito interessante, que isso foi revelado por Deus. Alguém pergunta, mas como se isso não está na Bíblia? Explicitamente não está na Bíblia. A Bíblia dá sinais disso, cheia de graça. Mas na Bíblia não está explícito que Maria foi concebida sem pecado original. Mas o Papa foi revelado. Diz que foi revelado por Deus. Como? Pela tradição da igreja. Aí você vê, não é pela Bíblia, é pela tradição. Porque nós católicos não temos só a Bíblia como revelação de Deus. Temos a Bíblia e temos a tradição, que inclusive foi a tradição quem montou a Bíblia. Sem a tradição, a Bíblia não existiria. Ok? E outra coisa que o Papa diz, por conseguinte, isso deve ser acreditado firmemente e constantemente por todos os seus fiéis. Ponto. Maria concebida sem pecado original, todo mundo deve acreditar. O grande Santo Agostinho, que morreu lá em 430, dizia, nem se deve tocar na palavra pecado em se tratando de Maria. Isso por respeito àquele de quem mereceu ser a mãe que a preservou de todo o pecado por sua graça. Está lá no livro Glória de Maria, essa citação, né? No livro de Santo Afonso de Ligório. Quer dizer, jamais a mãe do Filho de Deus podia ter pecado. Porque ter pecado significa ser, de certa forma, escravo do demônio. Como é que a mãe do Filho de Deus poderia ser escrava do demônio? Então, se fala nem pensar, nem se deve tocar na palavra pecado. O grande São Cirilo de Alexandria, lá do norte do Egito, que morreu em 444, dizia algo muito bonito, né? Que arquiteto, erguendo uma casa de moradia, consentiria que seu inimigo a possuísse inteiramente e habitasse? Assim, Deus jamais permitiu que seu filho, seu inimigo, tocasse naquela casa em que ele seria gerado homem. É outra citação de um grande santo da igreja, padre da igreja, São Cirilo de Alexandria. Também o São Tomás de Aquino, o grande São Tomás de Aquino, na obra Glórias de Maria, tais a citação, essa obra Glórias de Maria é do grande Santo Afonso de Ligório, doutor da igreja. Ele coloca, lá no livro dele, essa citação de São Tomás de Aquino, o Espírito Santo descerá sobre ti. Ela é, portanto, o templo do Senhor, o sacrário do Espírito Santo, por quê? Por virtude dele se tornou mãe do verbo encarnado. Então, se ela é o sacrário do Espírito Santo, que se tornou mãe do verbo encarnado, não podia ter pecado. O nosso catecismo, o catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 508, no número 508, ele diz assim, na descendência de Eva, Deus escolheu a Virgem Maria para ser a mãe de seu filho, cheia de graça. ela é o fruto mais excelente da redenção, desde o primeiro instante de sua concepção. Foi totalmente preservada da mancha do pecado original e permaneceu pura de todo o pecado pessoal ao longo da sua vida. Talvez Maria não teve o pecado original e também não teve pecado pessoal durante toda a sua vida. Está lá no catecismo da Igreja. É muito interessante que no dia 27 de novembro de 1830, nós acabamos de celebrar essa festa, Nossa Senhora das Graças apareceu à Santa Catarina Laborela na Capela das Filhas da Caridade, de São Vicente de Paulo, lá em Paris, lá na rua de Lubac, e lhe pediu para mandar cunhar, propagar a devoção, a chamada medalha, que ficou sendo chamada de medalha milagrosa, precisamente com essa inscrição, ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ou seja, Nossa Senhora veio ela mesma mostrar nessa medalha, a medalha é maravilhosa, de um lado tem a imagem da Virgem Maria na Sra. das Graças pisando a cabeça da serpente em cima do globo, e o termo ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós em francês. E do outro lado da medalha, o Eime de Maria encimado com a cruz e baixos dois corações de Jesus transpassado de uma coroa de espinho e dela transpassado com a espada das sete dores. E essa medalha fez tanto bem, fez tanta gente conseguir o curas e milagres que o povo começou a chamar de medalha milagrosa. É uma medalhinha que a gente deve usar, eu sempre carrego aqui comigo, junto com o Crucifixo, junto com o Agnus Dei, carrego aqui a medalhinha, está aqui, de Nossa Senhora das Graças. Quem usar essa medalha com devoção, terá realmente graças especiais de Nossa Senhora. Mas ela veio sobretudo para isso. Em 1830, 24 anos antes do Papa proclamar o dogma da Imaculada Conceição, ela veio exatamente para dizer, eu sou Imaculada, eu não tenho o pecado original. A Maria é concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos à volta. E é muito interessante que Nossa Senhora vem confirmar isso mais uma vez. Depois, lá no dia 25 de março de 1858, que 25 de março é a festa da anunciação. Ela revelou o seu nome à Santa Bernadette Subiru nas aparições de Lourdes. Porque Bernadette, aquela menininha francesa, pobrezinha, que nem o francês falava, falava um dialeto, a senhora apareceu para ela, pediu que ela fosse dizer para o padre da cidadezinha ali que construísse ali uma capela porque dali ela queria distribuir as suas graças. Bernadette foi lá e o padre disse, olha, primeiro eu quero que você diga a essa senhora que está aparecendo para você, qual é o nome dela? Quem é essa senhora? E Bernadette, então, perguntou, o padre quer saber o seu nome. E a senhora, então, diz para Bernadette, em francês, Je suis l'immaculei concepcion, eu sou a Imaculada Conceição. Bernadette não entendeu nada. O que é isso, Imaculada Conceição? Quatro anos antes, o Papa tinha proclamado o dogma, mas ela era uma menina, vivia lá na roça, no meio do mato. Bernadette, para não esquecer, foi repetindo pelo caminho até a casa do padre, Je suis l'immaculei concepcion, Je suis l'immaculei concepcion, até chegar e contar para o padre. Quando ela contou para o padre, o padre disse, o quê? É a Imaculada que o Papa proclamou há quatro anos que está aparecendo para você? Meus irmãos, para encurtar a história. O Papa acreditou, o padre acreditou, o bispo acreditou, construíram a capelinha ali e hoje tem os maiores santuários marianos do mundo. E Nossa Senhora ainda deixou aquele milagre lá daquela água que ela mandou Bernadette cavar no chão, que ia sair uma água ali e que daquela água ela iria curar muita gente. Quantas e quantas pessoas são curadas lá no santuário de Lourdes, pessoas vão lá se banhar, pessoas vão pedir as suas graças à Nossa Senhora. Bom, conclusão dessa festa maravilhosa para a gente não se alongar mais. Eu queria colocar três conclusões. Primeiro, o pecado original existe. Se Nossa Senhora disse que ela não teve o pecado original, a Maria é concebida sem pecado, quer dizer que na concepção nós recebemos o pecado original. Então o pecado original existe. Eu estou colocando isso porque já houve heresias na história da igreja, como o pelagianismo, de pelágio, que negava o pecado original. E hoje também há alguns teólogos modernos aí, às vezes até mais modernos do que teólogos, querendo negar o pecado original, ou então querendo disfarçar sobre o pecado original. O pecado original existe. Cristo veio para tirar o pecado original. O catecismo da igreja fala claro. Negar o pecado original é negar a necessidade da redenção de Jesus Cristo. Segundo ponto é que só Maria ficou livre dele. Por isso que Maria é a única criatura que já ressuscitou e foi ao céu, na sua assunção ao céu. Todos os demais morremos, nosso corpo vai ser ressuscitado por Deus no último dia. Mas a Virgem Maria não, porque não teve o pecado original. E terceiro ponto que a gente conclui é que o Papa não erra quando ele proclama um dogma. Porque o Papa proclamou o dogma em 1854, quatro anos depois de 1858, na sala ele dizia eu sou a Imaculada Conceição. Está aí, meus irmãos, a beleza dessa solenidade de hoje. Maria que é Mãe de Deus, é o primeiro dogma sobre ela. Maria que é Virgem Perpetua, Maria que é Imaculada e Maria que é Assunta ao Céu. Sem passar pela decomposição do seu corpo. Está aí a beleza dessa festa de hoje. Amém. Amém. Obrigado.